Sobre a proteção de Deus de Nossa Senhora da Piedade, vou dar início à décima sessão extraordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus. Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos. Daniel Dias Moraes. Geraldo Amanso Vieira. Jorge de Souza Biscaia Júnior. José Nézio Xavier Lemos. Marli Aparecida Godinho. Mauro Vieira Machado. Nelson Prestes Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Taqueixe Oxisaco. Onze vereadores presentes, Sr. Presidente. Convido o vereador Jorge para ler uma passagem da Bíblia. Filhinhos, ainda estou um pouco convosco, procurar-me eis, e como disse aos judeus, também vou lhe digo agora, para onde eu vou, vós não podes ir. Um novo mandamento vos dou, que vós amais os outros, assim como eu vós amei. Vós também vós deveis amar uns aos outros. É por isso que todos saberão que sois meus discípulos, se vós amares uns aos outros. Amém. Passamos para a ordem do dia com o projeto de lei número 32, que autoriza a suplementação do orçamento vigente no valor de 635 mil reais. Projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Peço, Sr. Secretário, que faça a leitura dos pareceres das comissões. Comissão de Justiça e Redação Processo nº 7.584 de 2020 Projeto de Lei nº 32 de 2020, de Autoria do Poder Executivo Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões 16 de 9 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães, Presidente José Anésio Xavier Lemes, Vice-Presidente Benedito Alves dos Santos, Membro Comissão de Finanças e Orçamento Processo nº 7.584 de 2020 Projeto de Lei nº 32 de 2020, de Autoria do Poder Executivo Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Projeto de Lei Sala das Comissões 17 de 9 de 2020 Nelson Prestes de Oliveira, Presidente Jorge de Souza Biscaia Júnior, Vice-Presidente Wagner Taqueixo e Oxizaco, Membro Coloco em discussão o projeto Não havendo quem que discutir, coloco em votação pelo processo simbólico Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, os que forem em conta, que se levantem Projeto aprovado por todos os vereadores Não havendo mais matéria em pauta na hora do dia Convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária em seguida Para que possamos aprovar ou dar continuidade ao projeto Para que possamos aprovar ou 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 para que possamos